Janela de oportunidade da terapia de reposição hormonal é o período em que há mais segurança em se iniciar o uso dos hormônios. Essa segurança é baseada principalmente no risco cardiovascular e em outras complicações que a terapia hormonal pode se associar. A janela de oportunidade para iniciar a terapia de reposição hormonal é até os 60 anos de idade ou nos primeiros 10 anos da menopausa. Depois desse período, muitas vezes, os riscos vão ser maiores que os benefícios da terapia hormonal. Lembrando que terapia hormonal não é necessária para todas as mulheres, mas tem muitos ganhos que as mulheres podem ter se tiver uma indicação precisa, respeitando a contraindicação e de acordo com a janela de oportunidade. Legenda Adriana Zanotto